E neste fim de semana tá rolando um festival de aeromodelismo em Álvares Machado, viu gente? O evento vai até amanhã e reúne apaixonados pela modalidade de todo o estado. O encontro foi muito esperado pelos participantes após um longo período de pandemia. Todos estavam ansiosos por esse momento de interação e troca de experiências. O evento reuniu mais de 60 aviões de vários tipos, tamanhos e cores. Essas miniaturas de aeronaves são uma paixão que começa com o planejamento e construção das máquinas. É uma paixão, sem dúvida alguma, desde 94, 95. Aí todos os outros filhos meus são aeromodelistas. É uma paixão, a gente tá no aeromodelo já tem 12 anos. E a gente todo final de semana tá voando, né? Gosta muito. E os eventos, né? Quando tem os eventos na cidade a gente acompanha, conhece a gente nova, uma modalidade de voo novo. A gente voa de tudo. Tudo que voa a gente tem um de cada. O público pôde acompanhar as manobras em pleno céu. Um show de habilidades e precisão. Vários pilotos apresentando aqui de vários estados, Mato Grosso, São Paulo e Paraná também bastante. Participantes de várias cidades aqui da região também. Então tá dentro da expectativa da nossa. Muito bom.